E a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, gente, a UFMS, ela abriu vagas para cursos de mestrado e doutorado em diversas áreas e tem vagas para o campus aqui de Três Lagoas. Ao todo, são 115 vagas disponíveis, distribuídas em quatro cursos aqui no campus da cidade. Agora, quem tem as informações é a Carol Beguelini. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu 850 vagas para cursos de mestrado e doutorado. As inscrições vão até 10 de fevereiro e as provas de língua estrangeira serão realizadas no formato remoto com previsão de aplicação em 24 de fevereiro. Os candidatos receberão o link para o exame após o resultado das inscrições deferidas. As pós-graduações com inscrição aberta são de diversas áreas de conhecimento. Os cursos são desenvolvidos na cidade universitária em Campo Grande e nos campos de Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá e Três Lagoas. As vagas disponíveis no campus de Três Lagoas são para os cursos de Geografia, Educação, Informagem e Letras. No total, são 75 vagas para cursos de mestrado e 40 para os cursos de doutorado. Acompanhe o quadro. Geografia, mestrado 16 vagas, doutorado 8 vagas. Educação, mestrado 24 vagas. Enfermagem, mestrado 13 vagas. Letras, mestrado 22 vagas, doutorado 32 vagas. Vale lembrar que os cursos de Educação e Enfermagem seguem sem nenhuma vaga para os cursos de doutorado. Os editais específicos com as oportunidades e mais informações sobre todo o processo seletivo podem ser acessados nos sites de cada curso, onde serão publicados também os editais de todas as etapas seguintes da seleção. Eu volto aos estúdios.